Vamos lá gente, passando para dar uma dica rápido para vocês, referente aos aspectos diferenciais entre cultura organizacional e clima organizacional. Acompanha comigo nessa questãozinha, eu vou ler o enunciado dela e vou te dizer como você resolve essa questão rapidamente. Vem para cá. Na questão de número 1 ele te diz assim, o conceito de clima organizacional diferentemente dos conceitos de cultura organizacional e clima, olha a palavrinha, psicológico, cultura organizacional, clima psicológico, considera como aspecto preponderante. Olha para cá, acompanha comigo. O que a gente precisa saber nessa questão rapidinho? Acompanha comigo. Eu estou diante de um clima, só que o que as bancas têm cobrado para a gente ultimamente? A diferença entre clima organizacional e agora um clima psicológico. Eron, como é que eu resolvo essa questão rapidamente? Você só precisa saber que os sentimentos que são colocados aqui, as percepções, eles são de característica cognitiva. E o clima psicológico, ele é ligado a uma característica afetiva. Você que está se preparando para o concurso do TRF, a Fundação Carlos Chagas, ela ama esse pensamento. Acompanha comigo agora. Presta atenção. Eron, como é que eles trazem o conceito de cultura na hora da minha prova? Conjunto. Se você pegar conceitos mais modernos, eles trazem, né? Conjunto de elementos visíveis e invisíveis, pensamento do Chavenato. Céspedes já cobrou escrito e não escrito. Formais ou informais. Se você pegar o conceito clássico de cultura organizacional, ele traz conjunto de elementos que são formados por valores, crenças, rituais, ritos, cerimônias, heróis, tabus e assim sucessivo. Toda vida que se mencionar isso é cultura. Quando ele trouxer percepções, sentimentos, ele está falando de um clima organizacional. Se é clima organizacional, olha a charada. Ele traz pra gente a palavra cognitivo. Se ele traz a característica psicológica, ele traz afetiva. Acompanha comigo na questão agora. Ele te diz, ele quer o conceito de clima organizacional. Item A, as percepções afetivas. Se afetivas, o conceito é de clima psicológico. Então, item A, falso. B, os valores e crenças. Ele citou elementos da cultura. Então, ele está falando do conceito de cultura organizacional. Vai lá no item E, os aspectos descritivos e não avaliativos. O clima, ele é descritivo e avaliativo. O não deixa o item falso. Item D, os fatores motivacionais ligados à valorização profissional. Isso não é o conceito de clima. Resposta, o item C. Rapidinho, eu vou passar pra outra questão, só pra te mostrar como o pensamento já traz pra gente a resposta. Questão de número 2, ela já está respondida porque eu já havia gravado essa aula. Mas deixa eu te falar. O clima organizacional é constituído basicamente por elementos de natureza. Item A, intrínseca, falso. Se a questão é da FCC, cultural, falso. Afetiva, falso. Qual é a característica do clima? Cognitiva. Resposta, o item D de dado. Beleza, gente? Então, uma super dica. Rapidinho, me estendi. Passei um pouquinho além, mas deu pra você ter essa percepção. Valeu, gente. Abração. Música 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 Música